Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto, e olha só, hoje eu tenho alguns assuntos assim que são meio tenebrosos pra conversar com você, né, essa história aí da inteligência artificial estar invadindo tudo, de verdade, eu tô meio arrepiado de falar desse negócio aí, então a gente vê a inteligência artificial operando aí, junto, em conjunto, né, com força bélica, isso tá acontecendo nos Estados Unidos, né, então imagina só, daqui a pouco a gente vai ter a polícia sendo comandada por inteligência artificial e tudo mais, é assustador, A gente vai comentar também a respeito da regulamentação do deepfake e o quanto o ser humano pode ser copiado ou não, e do ponto de vista aí do seu da Grayscale, a respeito do pessoal que se deslibertar até certo ponto, né, a favor das criptomoedas e tudo, mas na hora que o negócio dá errado, quer recorrer aí ao Estado, né, então vamos comentar a respeito disso, bora lá pro vídeo Então, jovem gafanhoto, já se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo, de verdade, isso ajuda bastante Então, olha só, CEO da Grayscale, ele tá falando que recorrer aos tribunais a cada problema com criptomoedas esmagará a inovação Então, Michael Soneshin, né, tá, tô producendo errado, mas tudo bem, CEO da Grayscale, enfatizou a necessidade de uma postura regulatória equilibrada em relação ao mercado das criptomoedas Para evitar atrapalhar a inovação nos Estados Unidos Então, a grande verdade é que criptomoeda, gente, é o extremo oposto do que é Estado, do que é governo Então, hoje, enquanto o governo, ele é que controla, ele é que emite, ele que audita e ele que toma as decisões a respeito da moeda fiduciária A moeda que ele mesmo produz, enfim, as criptomoedas, elas estão do outro lado, é uma coisa, assim, totalmente diferente Não tem quem consiga controlar, não tem quem consiga tomar as decisões unilateralmente Não tem quem consiga barrar o avanço, não tem quem queira auditar pra fazer algum tipo de alteração nas criptomoedas Daí, existe verdadeiramente a democracia Pra que algo seja modificado no Bitcoin e também em várias outras criptomoedas Tem que passar por um processo de consenso, que verdadeiramente é a democracia Então, você observa aqui Ah, alguém aí quer modificar o negócio do Bitcoin O que vai ter que fazer? Chega lá, o desenvolvedor propõe a ideia na comunidade E as pessoas é que vão decidir, através do consenso, se elas querem aceitar aquilo ou não Se passar de 50%, aquela implementação vai ser aceita na rede Agora, se não chegar aos 50%, a implementação não vai pra frente Agora, quando se trata da moeda estatal, o governo, é totalmente o contrário O governo, ele pode ver com o dinheiro que você tem na conta Ele pode bloquear seu dinheiro, pode tirar o dinheiro da sua conta Ele pode fazer um escambau com você Você é culpado até que alguém prove o contrário Essa daí que é a grande verdade Tanto é que tem muita gente que tem o dinheiro bloqueado antes mesmo de acontecer julgamento Tem os seus bens aí retidos e tudo mais, antes de provar qualquer tipo de coisa E isso pode acontecer com qualquer pessoa, ela estando certa ou não Ela sendo honesta ou não, basta o Estado desconfiar E daí, quando você observa isso tudo, né? Você vê, não, são extremos opostos E daí o pessoal quer judicializar tudo Quer pôr lei pra tudo E eu digo o seguinte, eu conheço pessoas aí conectadas à política Conheço pessoas conectadas à grande mídia De verdade, não só à mídia, mas à grande mídia E o pessoal simplesmente não tá entendendo certos aspectos aí em torno do Bitcoin Que o negócio não é assim, né? O Bitcoin funciona independente do que as pessoas quiserem Então, a gente não tem que ficar metendo lei pra tudo A gente não tem que ficar judicializando tudo A gente não tem que ficar pedindo ajuda pro Estado Pra algo que é totalmente o oposto do Estado Porque o Estado sempre trará alternativas que vão prejudicar Essa daí que é a verdade O Estado não traz solução Ele é a personificação do próprio problema É, pessoal, isso aqui chega a dar arrepio Empresa desenvolve caça militar Pilotado por inteligência artificial para a Força Aérea dos Estados Unidos Ou seja, ele é praticamente como se fosse um tipo de drone Né? Mas vamos lá, vamos avançar aqui No que pode ser outro sinal de adoção crescente da inteligência artificial Outro surgimento da Skynet, né? E quando eu vi esse título lá na matéria A primeira coisa que eu pensei foi Skynet Por esses dias eu assisti o filme Exterminador do Futuro Gênesis Tá? E... Só existem oficialmente... São três, né? São três filmes do Exterminador do Futuro E eu falo por quê? Tem os filmes intermediários que são spin-off Que levaram o nome Exterminador do Futuro Mas não foram filmes do Exterminador do Futuro, né? E de fato, a Gênesis é a Skynet Uma empresa que tem conexão com o público Conexão com o poder militar Em determinado momento Ela se revolta contra a humanidade Decide destruir tudo E... Eu não vejo que isso é tão difícil assim de acontecer Né? Porque assim, já estão usando inteligência artificial Pra fins bélicos, né? Pra fins militares Pra isso daí começar a tomar conta, cara A filosofia, quando vista do ponto de vista da máquina Pode ser algo meio complicado Né? Por quê? Se você coloca assim, ó Queremos que o ser humano seja protegido Daí a máquina começa a pensar O problema do ser humano é o próprio ser humano Então, pra proteger a humanidade Temos que tirar a autonomia do ser humano Ou então temos que exterminar todos os seres humanos Porque daí a nossa missão estará cumprida Eu não vejo que... Eu não penso que... Sei lá, uma inteligência artificial Pensaria algo totalmente diferente disso Mas, ó Os fornecedores da indústria militar Os Estados Unidos estão usando cada vez mais Inteligência artificial no campo de batalha Uma dessas empresas é a Kratos Defense Criadora do jato de combate Não tripulado, tal, tal, tal Que também é conhecido como Valkyrie O Valkyrie é um caça furtivo experimental Que voou pela primeira vez Sem nenhum humano a bordo Isso em 2019 E teve seu mais recente voo bem sucedido No mês passado Voando em formação com outros aviões Da Força Aérea dos Estados Unidos Então, o QX-58 pode ser empregado Como uma arma em ambiente hostil Permitindo que o piloto humano Permaneça mais longe da ameaça Em uma posição menos vulnerável Isso quem disse foi o presidente Da divisão de sistemas não tripulados Da Kratos, né Então, cara Isso daí é muito Skynet É muito Exterminador do futuro, né A gente começa a criar tecnologias Pra ajudar o ser humano E quando a gente tá falando De inteligência artificial São programações que vão ter que tomar Certas decisões diretamente Sem a influência humana Então, assim A gente já tem Nós já temos hoje Seres humanos doidos Não tô falando de gente burra Tô falando de gente inteligente pra caramba Você vê aí Às vezes esses moleques revoltados Vão no meio da escola e... Vral, né Você vê aí gente que vai em balada Coisa assim também Claro, e vral Faz o pior possível E essas pessoas Muitas vezes elas não são desprovidas intelectualmente São pessoas muito inteligentes Só que elas têm aí Essas... Esses desvios mentais Esses desvios psicológicos Que... Então eu falo que ela não é culpada Pelo que ela faz Talvez seja Talvez não Não quero nem entrar nesse mérito Mas então você tem uma pessoa Que é extremamente inteligente E que tira a vida dos outros De graça Né Sem uma motivação Ou sem algo que realmente Tenha uma justificativa Pra aquilo, né Porque você fala assim Ah não A pessoa ela foi atacada E pra proteger a própria vida Ela vai lá e... Faz algo E não Né A gente vê Pessoas tirando vida de outras De graça E... Você... Começa a ver a inteligência artificial Não, mas a inteligência artificial É inteligente pra caramba Cara Eu não confio disso aqui não Eu não confio Eu vejo que não tem outra alternativa Pra... Pra humanidade Em relação a inteligência artificial A gente vai seguir nessa linha Mas pra esse troço aí Se revoltar E considerar que o inimigo É o ser humano Num contexto geral Eu não vejo que É algo assim Tão distante da realidade Reguladores dos Estados Unidos Consideram regulamentar Deepfakes políticos Antes das eleições De 2024 Então o Comissão Eleitoral Federal Dos Estados Unidos Votou por uma unanimidade Para avançar Uma petição Para regulamentar Anúncios políticos Que usam inteligência artificial Então a gente sabe que Até períodos passados A gente Tinha várias montagens De políticos Feitos aí Obviamente Por seus rivais Pra tentar denegrir A sua imagem Pra tentar Fazer com que Haja uma perda De conexão Com o público Para que ele tenha Menos votos Para que ele não seja Eleito Obviamente E utilizar Se utiliza mentiras Né Então hoje A gente tem aí Uma manada De De questões Vindas aí Da parte do Estado Pra tentar impedir Que algo Que sempre foi proibido Aconteça Né Que sempre foi visto Como algo negativo Então você tem aí A luta contra as fake news O que é fake news É uma mentira Cara Ah Daí temos aí A luta Contra Os deepfakes Né Então o deepfake Quando feito De forma Bem humorada É algo que vai funcionar Pra Como entretenimento Um deepfake Que é feito De forma Aparecer Uma Mentira Aparecer De fato Se passando Por alguém Né Aquilo vai continuar Sendo uma mentira Então o pessoal Fica rodeando 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 Utilizando palavras Bonitas Termos rebuscados Pra dizer Que são contra A mentira Só que na verdade Isso só vai causando Um cansaço Jurídico Isso só vai causando Um cansaço Em torno De certos termos E eles vão Só atualizando Falando Ah não Agora você Não pode utilizar Deepfake Você não pode Utilizar Fake news Mas a mentira Sempre foi algo ruim Né A mentira Ela nunca foi permitida E o pessoal Só quer trazer Novos termos Pra dizer que estão Lutando aí Em pró Da verdade Isso aí Que realmente acontece O que acontece